Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Conta Nômade. É o lançamento oficial do cartão de débito da Conta Nômade. Agora você pode solicitar o cartão físico Nômade e poder usar, usufruir de ter o cartão físico Nômade na palma da sua mão. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. O meu nome é William e hoje eu vim aqui dividir um pouquinho da minha história com vocês. Em 2019 eu conheci o canal, estava com o meu nome sujo, devendo no Banco Santander. Ouvindo as dicas do Leandro, renegociei a dívida, paguei e fui recomeçar a minha vida financeira. Com muita paciência, o Leandro me indicou ali os consultores também do Bradesco e eu consegui aqui adquirir o meu primeiro cartão que foi o American Express de Platinum Car. Logo em seguida aqui eu consegui o meu Visa Infinity do Bradesco, Smiles. E por último veio aqui a conquista também do meu Visa Infinity do Itaú Uniclass. Eu quero agradecer ao Leandro, as dicas que eles dão são valiosas. A principal, que eu mais gosto e que mais apliquei na minha vida foi a dica de ter paciência e idoneidade. Eu quero te agradecer também, Leandro, mais uma vez, porque graças às suas valiosas dicas eu consegui voltar para o meu queridinho. Está aqui, olha, o Santander e o Unique Mastercard Black. Consegui voltar em menos dois meses de conta, hein? Leandrão, suas dicas valem ouro, meu amigo. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Já aqui no canal, diversos vídeos, como vocês podem ver, sobre a conta Nômade. Já temos uma playlist exclusiva da conta Nômade aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. A conta Nômade é uma conta digital global internacional, onde você pode comprar dólar no seu aplicativo Nômade, na sua conta digital e transferir para a sua conta global Nômade nos Estados Unidos. E dos Estados Unidos também para a sua conta no Brasil. A conta global digital Nômade você pode comprar dólar e enviar para os Estados Unidos diretamente pela sua conta digital Nômade, exatamente assim. E lembrando que a conta global Nômade não tem tarifa mensal. Isso dá mais credibilidade para a gente, ainda que quer abrir uma conta digital com a Nômade. E agora você pode contratar o cartão débito Nômade, exatamente assim. E ainda poder pagar por aproximação junto à sua carteira digital Wallet, na sua Apple Pay ou Samsung Pay, exatamente assim. Através de um único aplicativo, quem é Nômade tem uma conta nos Estados Unidos totalmente regulada para realizar câmbio, transferências, compras internacionais e investimentos em mercados globais. Tudo o que você precisa para a sua vida em dólar em uma plataforma segura, transparente e 100% digital, sem taxa de abertura e nem manutenção. E agora vamos saber como que eu faço então para me pedir o cartão físico da conta digital Nômade, exatamente assim. E lembrando, se você mora nos Estados Unidos, também pode pedir o cartão Nômade. Ele chega aí e chega bem rapidinho, viu? E já no Brasil, também pode pedir o cartão, ele chega aqui também. Veja como que é fácil, simples e rápido solicitar o seu cartão Nômade, veja. Bem gente, clicando no seu aplicativo, acesse o app, clique na aba cartões e clique na opção cartão físico. Informe o endereço em que deseja receber o seu cartão, no Brasil ou nos Estados Unidos. O cartão será enviado para o endereço que informar. E quando estiver com ele em mãos, você conseguirá ativá-lo diretamente no seu aplicativo da Nômade. Então é muito simples, conforme eu estou mostrando aqui, eu estou fazendo exatamente como manda o figurino aqui no meu aplicativo. Então, eu estou aqui no aplicativo da Nômade, diretamente na aba cartões. Vocês estão vendo aí que tem a opção extrato, transferências e cartões. Você vai clicar na opção cartões e você vai ver que tem o cartão físico e o cartão virtual. Você clica então em cartão virtual. Ele vai pedir para você adicionar dinheiro para começar a usar o seu cartão, tá certo? E adicionando dinheiro, você vai seguir passo a passo da solicitação do cartão, conforme eu mostrei para vocês aqui. E lembrando, na Nômade você vai receber o cartão físico na sua residência, na sua casa, no Brasil ou nos Estados Unidos. E de graça, sem pagar nada para receber o seu cartão Nômade, cartão físico, por tempo limitado. Bem gente, por que o cartão Nômade é importante nas viagens? Eu usarei ele fora do Brasil. Porque praticamente é tarifa zero. Não existe custo para solicitar o cartão, tampouco para usá-lo. Você pode realizar saques sem pagar tarifa na rede Allpoint. Exatamente assim, não paga tarifa fazendo saque na rede Allpoint. E já nas demais redes, você vai pagar 5 dólares por saque. Lógico, a partir do terceiro saque. Você pode abastecer o cartão fazendo uma remessa cambial aí, junto ao aplicativo da Nômade. Sendo o câmbio usado comercial e ainda o IOF de 1,1% mais o spread de 2%. Logicamente que se você comparar com o cartão de crédito, que cobra geralmente o IOF de 6,38% mais o spread de 4% a 7%, você teria uma economia mais ou menos aí de 10%. Você também pode fazer uma remessa dos Estados Unidos para o Brasil pagando 0,38% de IOF e o spread de 2%. Só lembrando que o câmbio é calculado em tempo real no seu aplicativo da Nômade, tá certo? E agora eu queria falar com vocês que o cartão Nômade tem a bandeira Mastercard e você não pode usar ele neste momento com a tecnologia contactless por aproximação. Porém, já está sendo preparado pela Nômade o cartão com a tecnologia contactless. Neste momento, você vai ter o cartão que você pode usar através do chip e senha e logo mais também terá a possibilidade de ter o cartão com a tecnologia contactless. Neste momento, você pode cadastrar o seu cartão nas carteiras da Wallet junto ao Apple Pay e Samsung Pay e pagar por aproximação através do seu celular. Gente, o cartão vai chegar aí no Brasil em até 30 dias, já nos Estados Unidos um pouquinho mais rápido. Em até 10 dias úteis o cartão pode chegar para você aí. E o cartão é de débito pela bandeira Mastercard e você pode usar ele nos seguintes países. Dá uma olhadinha. Estados Unidos, Brasil, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Japão, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Singapura, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido. Você pode ter tanto compras quanto saque com seu cartão físico. E lembrando que o limite dos cartões físico e virtual são compartilhados. Então tem um limite para você usar diário. Veja, 5 mil dólares por dia, 15 mil dólares por mês e 50 mil dólares por ano. Já os limites para fazer saques na sua conta corrente Nômade são os seguintes. 500 dólares por dia se efetuar o saque de uma mesma ATM. 1 mil dólares por dia limite geral de saque, 7 mil dólares por mês e 36 mil dólares por ano. Portanto, está aí para vocês a novidade Nômade e o cartão Nômade chegando, chegando, hein? Brasil, Estados Unidos, na palma da mão. O cartão virtual já tinha, agora é a vez do cartão físico. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Caso vocês queiram pedir um cartão da conta Nômade, você precisa ter a conta digital Nômade aberta. Se aprovada a conta, você pode solicitar o cartão através de um depósito junto à conta digital Nômade para poder fazer a movimentação, tá certo? Se você quiser, o link está aqui embaixo do nosso vídeo, tá certo? Pessoal, vamos para os abraços então. William Alessandro, um grande abraço. Maria Santos, um grande abraço. Glécia Silva, um grande abraço. Antônio Silva, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.